Ó gente, pra começar a nossa receita, vamos pegar aqui uma xícara e meia de bacon. Mas o meu bacon tá bem gordinho, então eu vou deixar ele fritar bem até ficar bem secinho. Nosso bacon já fritou, já tiramos, vamos reservar. Aqui a gente deixou umas 3 colheres de sopa da gordura do bacon. Que nós vamos fritar o nosso alho. Aí eu vou triturar ele aqui no meu mini triturador da Casa de Coração, que eu vou deixar o link aí abaixo do vídeo pra vocês, tá? Bem prático, hein gente? Eu vou deixar o meu bem trituradinho. Gente, olha como que ficou. Aqui você pode fazer tempero completo também, viu? Nossa, a bilha, a bilha, ó. Gente, sempre tem que falar uma coisa errada no vídeo, né gente? O que é isso? A Bia exagerou no alho, hein? Ai gente, o macarrão é alho, ó. É anti-vampirismo aqui. Tá. Ó, agora a gente vai deixar ele dar uma douradinha, não que mais pra se queimar, ficar ruim, viu gente? Ó gente. Aqui tá espumando porque a gordurinha é de bacon, viu? Vamos colocar aqui duas colheres de sopa de farinha de trigo, pra gente poder fazer nosso molho branco. Vou deixar ela tostar aqui também com o alho. Ó, agora eu vou acrescentar o leite. Gente, já vai deixando o seu joinha aí no vídeo. Se inscreva no... Pá, se inscreva no canal, dê aquele like, comenta bastante aí, né mãe? Exatamente. Ó, aqui eu usei 600ml de leite. Se precisar afinar mais um pouquinho meu molho, eu vou colocar mais leite. E aqui do lado já temos a água, primeiro, vamos colocar o nosso macarrão. Macarrão da preferência de vocês, viu? Aí é só dar uma mexidinha. Pode usar aquele fetutine, né mãe? Essa que fala. Macarrão, isso. Macarrão, o gosto de vocês. Parafuso, espaguete, gravatinha, fetutine, qualquer um. Pode usar até... É, qualquer um. É, qualquer um. Ó gente, eu afinei mais meu molho. Eu quero ele assim, porque a hora que esfriar, né, vai ficar mais consistente. Aí eu vou temperar ele com pimentinha, calabresa. Ó gente, eu nunca acerto o negócio. Sal a gosto. Ai que delícia. Então um cheiro gostoso de alho. Um gosto bem de alho. Bem, bem intenso assim, mas não forte demais, né? Então dá para saber que é um molho com bastante alho. Ó. Agora, nós vamos reservar e esperar o nosso macarrão cozinhar. A gente colocamos aqui na nossa travessa. E vamos jogar o nosso molho branco com alho. Aí a gente vem com a metade do bacon. Mistura. Colocar um pouquinho de... Parmesão. Parmesão. Ainda bem que tem a beca aqui para mim. Para o almoço. É, mas às vezes não adianta nada. Então. Agora, vamos colocar o bacon aqui em cima. Olha só gente, nosso macarrão. Almoço rapidinho. Se vocês quiserem colocar alguma coisa a mais, mas é um almoço simples e bem rápido. Hum, que delícia. Vamos experimentar. Bom gente, eu espero que vocês tenham gostado dessa dica de hoje. Rapidinha para vocês fazerem no almoço ou no jantar. Se gostou, deixa aquele joinha. Se inscreva no canal. Me siga no Instagram, no Facebook e na página. E se inscreva no meu canal, hein? Não tem vídeo, né Bia? Isso aí, já gravei, hein gente? Hum. Tchau. 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 Tchau.